Hoje vamos usar todos os especiais aqui no Papa Pizza. Eu já capturei o LipBlox e será que tem como capturar também o Papa Pizza? Essa é a minha dúvida. A gente vai tentar também matar o Papa Pizza aqui no Roblox. Isso, então já deixa o like e se inscreve porque a gente vai tentar tocar fogo no Papa Pizza, igual eu tô fazendo aqui no LipBlox, ó. Nossa, ele me... Nossa, ele... Até fazer isso. Nossa, que que é isso, velho? Ele botou aqui, botou o Lilo agora. Nossa, velho, vou pegar minha arma de fogo aqui. Pera aí. Vamos tocar fogo em tudo aqui nessa pizzaria. Porque o nosso objetivo é pegar o Papa Pizza. Olha só, ele tava fazendo uma cabeça de uma pessoa de pizza. Como assim? Nossa, verdade. Beleza, vamos lá. Eu vou virar um zumbi já? Eu virei um zumbi, velho. Nossa, tem que ter barulho hoje de zumbi. Ah, não tá conseguindo clicar. Olha só. Meu braço fica caindo. Ah, vamos ver. Eu vou pegar... Helicóptero. Vamos ver esse helicóptero aqui doido. Nossa, velho, o que é isso? Aqui é o objetivo do... Ah, é o seguinte. Desce aí. O que? Onde? Isso, fica aí. Vou mostrar o negócio. O que que tu vai me mostrar? Aqui, ó. Tá vendo aí? Eita, virou zumbi? Como? Ah, eu te infectei. Ah, que da hora. Deixa eu infectar isso aqui. Ah, tu derrubou ele. Foi. Ó, se liga. É o seguinte. A gente vai tentar derrubar o Papa Pizza aqui embaixo. E o que será que acontece? Mas como faz isso? Eu não vou saber fazer. Ó, é o seguinte. Não tem segredo. Como que eu me volto ao normal? Eu sou muito lento assim. Deixa eu reiniciar aqui. Pera aí. Vou te mostrar. Fica aí, que o Papa Pizza vai aparecer. A gente vai tentar matar o Papa Pizza aqui no Roblox agora, hein. Nossa, pulo aqui na... Ah, não. Agora eu tô com pulo, velho. Ó, tu tá com pulo? Volta. Melhor tu voltar ao normal, hein. Não tem problema. Vamos assim mesmo. Isso, ele tá vindo, né, o Papa Pizza? Tá vindo. Vem, vem. Vai correndo. Mas ele vai vir, tem que esperar ele vir? Espera ele vir. Cadê? Ah, como assim? Pegou. É, tem que tirar esse zumbi aí. Calma aí. Deixa eu tirar do zumbi. Aqui, ó. Vou ter que fazer o Papa Pizza me pegar porque aí tá doidão, velho. É, tu vai ter que voltar ao normal. Pera aí, eu vou tocar fogo nele, né? É, vamos usar os poderes nele. É, não funciona, hein. Toma, Papa Pizza. E se eu virar zumbi e encostar nele? Não, primeiro vamos só aspirar ele aqui. Também não. Não dá. Já sei. É, virar um zumbi. Será que se eu morder ele que nem zumbi, ele também vai virar um zumbi, ó? Porque se vocês repararem, ó, eu vou morder o Lip Blocks aqui, ó. Ele virou um zumbi. E se eu morder o Papa Pizza, será que ele vai virar um zumbi também? Pode ser que sim. Não, não virou zumbi não, velho. É eu que acabei virando um zumbi. Direto aqui, velho. Fui direto. Ó, é agora. A gente vai ter que ser ligeiro. O que tem que fazer? Quando tu vir pra cá vai ficar escuro, né? O Papa Pizza vai aparecer. Quando tu ver ele vindo assim, ó, você vem vindo aqui, ó, nessa direção pulando aqui, ó, sem cair, ó. Tá vendo? Ah, vou tentar. Vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar. Se eu não tentar, a gente vai tentando. Assim que ele aparecer, tu vai. Vai embora. Ele é muito rápido, velho. Não, ainda não. Calma aí. Vai, vai, vai. Ele é muito rápido. Tá, não, mas dá tempo, dá tempo. Eu já fiz isso umas 10 vezes. Acho que tem que ter velocidade. Não, não, não precisa de velocidade. E se eu usar o Jetpack? Não, também dá, mas ó, espera, tu deixa ele muito perto, vai. Acho que eu vou usar o Jetpack, hein. Espera, espera ele vir mais uma. Calma aí. Porque senão tu não vai conseguir mostrar pra eles. Cadê ele? Papa Pizza. É que ele não pode estar aí desse lado. Agora, vai, vai. Isso, corre, corre, corre. Corre, corre, vai correndo. Ele nem tá caindo na armadilha, né? Ah, velho, que mentira. Quase, era do outro lado. É do outro lado. Ali não dava pra pular. Vamos tentar de novo. Vai que dá. Eu vou pela ponta no último vídeo do outro lado. Aqui, eu vou tudo por aqui, ó. Ele é muito rápido, velho. Ele não pode ficar encostado ali, ó. É, mas não dá. Eu não sei como fazer a programação. Ó, tá vendo? Tá vindo. Ele tá vindo? Tá vindo. Isso. Olha pra trás, vê se ele tá vindo. Cadê o Papa Pizza? Papa Pizza! Papa Pizza! Ele tá acolhado, Papa Pizza. Vai, vai. Cadê o Papa Pizza? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Eu vi. Vem, Papa. Vem, Papa. Vem, Papa. Vem, Papinha. Não, ele não vem assim. E assim, será que ele vem? É, vai até lá. Ele não te pega mesmo na altura, isso. É, mas é difícil controlar isso aqui, viu? Dá o zoom, dá o zoom. Fica em primeira pessoa, fica em primeira pessoa. Controla mais fácil, aí. Ah, ele tá aqui embaixo de mim. Agora vai, vai indo. De onde que é o caminho? Pra cá, pra cá. Vai, isso. Vai indo, vê se ele tá te seguindo. Assim mais fácil. Caramba! Ele me pegou, velho. Difícil fazer isso aqui, hein? Vai, vai que dá, vai que dá. Não dá. Essa armadilha aqui é muito ruim. Eu acho que ele bugou agora pra mim. Olha lá, ficou ali, ó. O Papinha ficou aqui, ó. Tchau, Papa. Vambora daqui. Vamos sugar outro aqui, ó. Suguei o Pedro Sonic. Deve ter outros bugs aqui pra fazer melhor do que esse aí. Vem aqui. Bora! Se desse pra me mostrar aqui na minha tela, mas não dá. Falta baixar aí e mostrar depois. Aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Tem que pular aqui. Ih, não tá descendo, não. Bugou aí? Ah, agora foi. Vamos lá. Eu vou continuar passando aqui, porque o nosso objetivo é usar os especiais, né? Vamos vir pra cá. Aí, derrubei o Papa Pizza. Aqui é 8 graus aí, Totela. Ó, vamos ver aqui, ó. Pera aí. Caramba! Pera aí, deixa eu pegar o jetpack pra ir mais rápido aí. Ah, eu já tô subindo aqui no esgoto. Porque tem outra parte do Papa Pizza mais interessante que essa. Aqui, ó. A gente já mostrou pra vocês. Será que vai funcionar se eu sugar ele aqui? Será que dá pra sugar esse Papa Pizza? Não sei. Ou talvez no modo aranha, né? Vamos ver. Não dá, ó. Não dá pra sugar ele, não. E as teias de aranha? Será que eu consigo sugar? Vamos ver. Pega a espada. De repente dá pra cortar as teias. Eu não tenho a espada. Ah, tu não tem a espada? Não. Ó, aqui, ó. O fogo. Vamos ver se dá pra queimar as teias. Não dá. Não dá pra queimar as teias, velho. Nossa, esse jogo tá cheio de mistério. Vamos passar dessa parte da aranha? Porque ela é bem chata também, hein? Aqui, ó. Essa parte aqui é complicada, ó. Eu sei que muitos de vocês... Sei que muitos de vocês batem cabeça com isso aqui. Olha lá. Nossa. Essa parte é chatinha mesmo. Nossa, é bem chato, velho. Mas esse jogo é muito top. Eu gosto demais. Ih, a cabeça do Papa Pizza ficou toda torta. É, o jogo do Papa Pizza é legal. Calma. Consegui. Aqui, essa parte aqui é complicada. Essa aqui não, é a outra. Consegui chegar aí agora. Ai, ai, ai. Ah, velho. Mentira. Essa parte aqui é complicada. Essa parte aqui, ó. Ai, vou cair. Mentira que eu passei, velho. O Lilo tá morrendo um monte de vezes. Ai. Da aranha? É. Aí, foi pego de novo. Passei. Ufa, passei, velho. Passei também. Ainda bem, velho. Ainda bem. Ó, aqui, ó. Eu não sei se dá pra ativar esses botões com fogo. Não dá. Eu tinha ativado da outra vez. Não. Tirei um zumbi. Nossa, velho. Calma. Será que... Eu peguei o jetpack. É, eu também vou usar pra nós ir rápido. É, vamos... Ah, o Papa Pizza vai aparecer de novo, né? Vai. Será que dá pra bugar ele lá? É, vamos ver. Eu odeio esse jetpack, velho. É, usa em primeira pessoa. Eu odeio esse jetpack, velho. É horrível. É, em primeira pessoa é melhor. É melhor mesmo. Parece que ele é feito pra primeira pessoa. É, isso. É mais rápido, né? É, eu acho que ele é feito pra primeira pessoa, hein? Aqui, ó. Aqui é a parte, ó. Aqui? Isso, aqui. O Papa Pizza aparece aí. Ah, o Papa Pizza aparece. Vamos usar os poderes nele aqui, então. Vamos. Eu vou usar o robô. Tá. Papa Pizza! Cadê ele? Cadê ele? Não dá, né? Ah, não dá pra passar pra cá. Hum, fechou. Ah, o Papa Pizza! Ele é muito rápido. O robô até que é rápido também, né? É, o robô é rápido. Ai, caí. Tá, fugiu, né? Fugir, fugir. Porque parece que o Papa Pizza não... Não quer me... Sei lá, velho. O Papa Pizza tá meio louco. Véi, que difícil. Usar esse jetpack. Ah, entra aqui! Boa! Ah, tô na parte dessa caveira agora, ó. Deixa eu tirar o jetpack. Da geladeira? Isso. Tá, tô chegando aí já. Eu acho que eu consigo atravessar isso aqui sem usar a cabra. É só fazer o bug do emote. Quer ver? Eu vou tentar fazer o bug do emote com o robô. Também. Ah, deu certo, deu certo. Vou tentar com o robô, velho. Nunca vi isso. Eu paguei passar, hein? Vou fazer o bug do emote com o robô, velho. Não acredito. Jetpack, jetpack. Ah, não deu tempo. Quase, hein? Quase, velho. Tá, agora eu consigo porque eu tô com... Ah, por isso que eu caí. Eu fui na porta errada. Viu? Eu já tô lá em cima. Peguei o jetpack pra ir mais rápido. Ah, beleza. Eu vou pegar também. Isso. Nossa, é bem mais rápido. É, só nos resta e no final, então, né? Ah, esqueci dessa parte. É, o que resta é... Ver se a gente vai trolar o Papa Pizza no final. Ah, essa parte é mó chata, né? Ah, velho. Eu também fui pego. Me pegou. É bem chato essa parte, né? É, essa parte é chatinha. Virar. Agora. Mentira! Como que me pegou? Passa aí. Corta. Ah, vou usar o robô, velho. O robô é mais rápido. Nossa, é muito chato isso aqui. Vai, 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 vai. Ui, boa. Quase, hein? Nossa, velho. Usou jetpack aí. É, eu vou usar. Vamos lá. Isso, vai bem mais rápido. Ah, eu tenho que vir aqui, ó. Isso. Nossa, onde eu tô? Eu tô com jetpack, olha lá. Olha lá, eu tô tentando achar o jetpack lá. Olha isso. Doideira, velho. Nossa, o pulo desse robô é muito da hora, velho. Cara, chegamos no final. Pelo menos eu cheguei. Não pode encostar no... No fogo, é. Na lava. Onde que é o final aqui mesmo? É aí, pra lá. Ah, pra cá. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oxe. Saiu do mapa. Peraí. O que tem aqui? Aí é a parte do... Tem uma pizza. Uma pizza, ó. Tem uma... Cai aí, eu acho que eu tô aí, ó. Aonde? Agora eu não sei, hein. Você tá aí. Peraí, tô vendo um negócio brilhando aqui, ó. O que é isso? Eu achei que era o duto, é. O que é isso? Olha. Ah, é a parte onde fica caindo os... Tem um braço, você viu? É, o jogo é isso, velho. Você saiu fora do mapa? Eu vou cair na lava, será que eu morro? Olha. Nossa, que doideira, velho. Esse jogo do papapista é muito engraçado. Ah, tá de brincadeira. Nossa, botou tudo. Botou tudo. Ah, não, mas se tu usar o jetpack aí, é que o robô tá atrapalhando, né? É, o robô tava. Vê aí se tu consegue agora. Vamos tomar cuidado com... Peraí. Pra lá, isso. Pra cá. Agora pra lá, isso. Eu não sei como eu saí do mapa. Aí, aí já é o final, né? Aí em cima. Ah, eu acho que eu tenho que descer aqui, por isso que deu ruim. Isso. Eu fui com o jetpack, eu atravessei a parede. Mas vocês viram aí que não deu pra usar os poderes no Papapizza. Aqui eu não sei se tem alguma coisa pra gente trollar ele aqui, será que tem? Cara, não sei. A única coisa que tem é essa pizzaria dele e o estacionamento com nenhum carro. É, não tem. Papapizza, onde será que ele... Aqui, se eu andar aqui. Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô? Ele não te pega aí, né? Não, eu quero tentar bugar ele. De alguma forma. Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Ah, tô te vendo. Ah, mas não acendeu a luz. E se eu vim aqui, será que apaga a luz? Não tá apagando a luz. Não apagou? Não. Deixa eu ver com o robô que é mais rápido. Não apagou a luz. Agora apagou. Ah, tô escutando teu barulho. Nossa. Cadê o Papinha? Nossa, o Papinha tá aqui, velho. E ele é muito rápido. Papá. Papinha Pizza. Eu não sei nem onde eu tô, sabia? Aí, aí é a saída aí. Cadê o Papo? Só pular. Mas eu quero saber do Papa. Já era. Ah, ele sumiu. Sumiu. É, não tem muito o que fazer no Papá Pizza. Não tem muito o que fazer, velho. Eu achei que dava pra, sei lá. A gente tentou, né? Mas vocês viram que não dá pra fazer muita coisa, velho. Mas o jogo é muito legal do Papá Pizza. A gente conseguiu trollar algumas coisas. Eu não consegui mostrar o Papá Pizza morrendo. Que dá pra fazer isso. O Leap Brox conseguiu. Só que é meio difícil. É meio difícil. Tem que ter um pouco de velocidade. Porque ele é rápido, né? É, é rápido. Mas aproveita e assiste esse vídeo. Que tá muito legal.